A União Brasil estava para fazer parte do apoio à base do governo Lula e chegou a se falar muito na nomeação de Elmar Nascimento que ele seria ministro. Acabou que o governo Lula tem dois ministros, três da União, indicados por Davi Alcolumbre. Não, deixa eu explicar aqui, é até bom você me perguntar isso, que eu não faço política discriminando ninguém. E vou contar até para você o episódio. Elmar é o líder do União Brasil na Câmara e, portanto, eu estava ao lado do presidente quando ele recebeu Elmar e Davi Alcolumbre. Então eu fico dizendo que eu que não quis, eu que barrei, não barrei nada. Se eu quisesse barrar, nem havia a primeira reunião. Eu não faço isso, Mário. Eu não levo as questões baianas, a não ser o interesse do Estado da Bahia, mas as questões de política eu não levo para o presidente. Agora, sentou, discutiu e ele botou o nome dele para ser um dos representantes do União Brasil. Só que quando isso começou a aparecer na imprensa, evidentemente, muita gente que conhece a história da última eleição na Bahia começou a mandar lá para os assessores, para o próprio Lula, os vídeos. O problema foi que o estilo de Elmar, ele passou a campanha toda xingando, 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 xingando. Eu, sinceramente, não falei nada. Mas tudo, quando chegou lá, o pessoal dizia, olha, não dá, nessa condição não dá. Uma coisa é trazer um adversário, que foi adversário de ideias, outra coisa, é trazer um cara que ficou lhe ofendendo o tempo todo. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu.